Pessoal, vamos falar sobre a resposta do Bolsonaro ao Pacheco, né? A gente já falou um vídeo hoje mais cedo que o Pacheco rejeitou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e logo em seguida isso, o Bolsonaro falou nas redes sociais. Vamos entender o que ele falou em resposta a isso. Essa notícia foi sugerida por Karl Marx, primo do Peter, nove dedos na mão e um no toba, Alexandre Oglandi é uma piada genital e alter ego da Greta Thunberg. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro foi extremamente gentil e pacificador na resposta dele. Excelente, esse é o caminho, é o único caminho que tem pra isso daí. Brigar nessa situação só leva a caminhos ruins. Por um lado, o Bolsonaro, se fizesse um golpe no 7 de setembro ou coisa do gênero, resolveria o problema imediato? Resolveria o problema imediato. Tira os caras do Supremo e pronto. Mas e aí? Como é que reconstrói o país depois? Como é que ficam as instituições depois disso? É uma coisa complicada. Isso, na verdade, é o que a esquerda mais quer, é que Bolsonaro faça isso. Porque se ele fizer isso, ele vai estar aceitando a pecha de golpismo que falaram que ele era desde o início. É o mesmo caso do Trump e do Capitólio que eu falo lá. Sempre acusaram o pessoal conservador de direita americano de ser violento, de ser terrorista, não sei o que lá, mesmo eles não fazendo nada. No momento que teve um ato que alguém da direita, supostamente, foi lá e invadiu o Capitólio e pronto, apesar da esquerda fazer coisas muito piores nos protestos dela, fazer invasões muito piores, mas não, você deu justificativa àquela pecha que já tinham colado no cara. Deixou o cara numa situação muito complicada. O Trump está recuperando, ele vai recuperar disso daí, mas não tenha dúvida. Foi um golpe nele, um golpe bem encaixado pelo pessoal da mídia tradicional. E o Bolsonaro tem essa mesma coisa. Se ele fizer um golpe, se ele tentar um golpe, isso sim seria o pior no longo prazo. É lógico, eu concordo. No curto prazo resolve tudo. Pô, tira o pessoal do STF, bota outros juízes lá, passa um monte de reforma, faz um monte de coisa, olha que beleza, maravilha. Mas, meu amigo, isso resolve esse ano, ano que vem, depois. Vai ficar Bolsonaro pra sempre na presidência, é isso? Vai virar ditador pra vida? Não, não tem jeito. O pessoal da esquerda tá reclamando hoje, vai reclamar mais ainda fazendo isso. Não tem solução. Esse tipo de coisa, a melhor saída é o tempo. É só o tempo. Eu sei, o Bolsonaro precisou fazer todo esse ataque com o STF, coisa e tal. Por quê? Porque havia, claramente, o plano do STF de tirar o cara, né? Como eu falei pra vocês, há um interesse muito grande, principalmente do pessoal da centro-esquerda, da política tradicional brasileira, do PSDB, do PMDB, de minar Bolsonaro agora, tirar ele do poder agora, antes, agora no fim da pandemia. Por quê? Porque eles sabem que, acabando a pandemia, a popularidade de Bolsonaro tende a crescer. E, mesmo a liberação de Lula, nada me tira da cabeça que isso foi também uma forma de enfraquecer Bolsonaro. Porque agora eles podem mostrar pesquisa, dizendo que Lula tá na frente de Bolsonaro e coisa e tal. Se botasse uma pesquisa dessa, com Dória tá na frente de Bolsonaro, ninguém nem acreditaria nisso. Então, no final das contas, é isso que tá acontecendo. Essa briga da centro-esquerda, principalmente, contra Bolsonaro. A esquerda briga, briga sim. Lula, Zé Dirceu, tão contra Bolsonaro, lógico que tão. Querem desgastar o cara ao máximo. Mas, na verdade, o que eles mais querem é que Bolsonaro chegue no final do mandato e dispute o próximo governo também. É a forma que eles encaram, né? Que eles têm mais chance na disputa do ano que vem. Porque se Lula for contra qualquer outra pessoa, ele tem muito menos chance. Lula tem telhado de vidro, como a gente já falou. Agora, vamos ver a resposta do Bolsonaro. Repara que ele vai falar o mesmo que eu tenho falado pra vocês. Que o caminho é esse. É pacificação. É conversa. É ter uma grande manifestação dia 7 de setembro. Isso é uma coisa boa, porque dá moral pra ele. Mas, depois disso, meu amigo, é calma e chegar no final do mandato e reverter isso tudo na época da eleição do ano que vem. É isso que é o caminho. Então, olha só. Ele fala que... É lógico, o antagonista destacou um trecho pior aqui. Alguns querem que eu seja imediatista. Eu sempre tenho que fazer dentro das quatro linhas da Constituição. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. Onde é que está o câncer do Brasil? Na visão dele, na mídia tradicional. A mídia tradicional, que é aliada da centro-esquerda, não é aliada do PT, ligada diretamente ao PT. Tem muita gente na mídia... Entenda. Tem muita gente na mídia que é esquerdista de carteirinha. Por quê? É aquilo que eu falei pra vocês. A tendência é que a pessoa mais rica atende naturalmente pro socialismo. Você pega aqueles bairros ali do Leblon, o pessoal ali que é mais rico, ligado na Rede Globo, coisa e tal. Todo mundo socialista ali. Isso é a tendência natural da pessoa. Por quê? Porque o socialismo congela a estrutura social. O socialismo só deixa as pessoas ascenderem se for com ajuda, com Bolsa Família, com alguma coisa assim. A pessoa não tem como ascender por ela própria, pelo trabalho dela própria. Então o pessoal que está rico, está bem. Ele quer que fique tudo do jeito que está. Não quer gente contestando o trabalho dele, trabalhando melhor, criando coisas novas que podem derrubar o status quo. Então tem essa tendência lá. Mas veja, como um negócio, a organização Globo, o pessoal ali, o pessoal é ligado na política mainstream no Brasil. E é essa política, PSDB, PMDB, que está realmente fazendo essa campanha contra Bolsonaro. Porque pra eles isso é o pior dos mundos. Ele fala mais aqui na outra reportagem. Olha só. A gente só ganha a guerra, pessoal, se tiver informações. O povo tem que ser bem informado. Se tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que a gente seja imediatista. Ou seja, repara que o antagonista cortou essa primeira parte porque ela é fundamental. Ela mostra exatamente o ponto que é a discórdia que está sendo discutida aqui no final das contas. É informação descentralizada versus informação centralizada. O Bolsonaro se apoia muito na internet, na informação descentralizada. E é por isso que ele tem uma grande chance. Isso está crescendo cada vez mais. E por mais que o pessoal faça censura, corte canal, tira coisa, ataque, prenda, esse tipo de coisa, não interessa. Porque como eu falei pra vocês, o que muda na informação descentralizada não é essas grandes pessoas. Até eu, meu canal aqui, podem me desmonetizar, podem me proibir. Eventualmente podem. Não tem problema. Não vai mudar as ideias. As ideias são difundidas justamente pela informação descentralizada. Por uma pessoa falando com a outra. O governo perde o controle, a forma de manter o tom único da informação que ele tem na grande mídia. Então aqui, aí vem a frase que está lá no outro jornal. Eles querem que eu seja imediatista. Ou seja, querem que eu dê um golpe. Eu sei o que tenho que fazer. Dentro das quatro linhas da Constituição. Ou seja, não vai dar o golpe. Excelente. Ótimo. Se o povo cada vez mais se interar, se informar, cutucar o vizinho, mostrar pra ele o futuro do Brasil, a gente ganha essa guerra. Essa frase também tiraram da outra reportagem lá. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer for curado, o corpo volta à normalidade. O que ele está falando? A questão é a mídia tradicional socialista. À medida que a mídia descentralizada for ganhando corpo, a importância da mídia tradicional cai cada vez mais. Já é muito pequena hoje, mas infelizmente ainda tem muita gente que seguia por lá. A tendência, porém, no futuro é diminuir ainda mais. Está na cara aqui também que houve uma certa abertura aí do STJ, coisa e tal. Os poderes estão ensaiando uma entrega, o que é ótimo. Veja, eu brinco com vocês aqui. Não, quero que briguem. Briguem. Acaba essa coisa de uma vez. Briga todo mundo. Porque realmente eu não tenho esperança nenhuma no longo prazo de governo. Vocês sabem. Governo é uma briga de poder ali dentro. É uma briga de um querendo furar o olho do outro. Que não tem futuro nenhum isso daí. O futuro é a sociedade de leis privadas. É as pessoas parando de se importar com o governo e procurando fazer negócios entre elas, fazer as coisas entre elas, sem se importar com o governo. Esse é o futuro. O governo é só uma coisa que atrapalha todo mundo, um monte de gente querendo roubar a sociedade. Agora, o governo vai cair normalmente pela economia. Naturalmente. Vai se desgastar naturalmente pela economia. Golpe, briga, intervenção militar, ou o que seja, só vai piorar a coisa no futuro. E aqui é curioso que a gente vê exatamente quem está pegando o outro lado. O Lula está dizendo aqui que promete regulamentação dos meios de produção. Não é curioso que a Rede Globo, o pessoal da esquerda, não fique preocupado com isso? Eles não estão preocupados com isso. Deveriam estar. Porque ele fala aqui aquele mesmo papo de que só tem nove famílias controlando a comunicação no Brasil. Não sei o que é lá. Ele fala uns negócios desses aqui. A Rede Globo não deveria estar preocupada com isso? Precisa redemocratizar? Precisa ser mais plural? O que não pode é nove famílias terem todos os meios de comunicação? A Rede Globo não deveria estar preocupada com isso? Sabe por que ela não está preocupada? Pelo mesmo motivo que eu não estou preocupado. O Lula não tem chance nenhuma na eleição do ano que vem. Ele está fazendo essas costuras todas, está fazendo esse negócio todo, mas ele mesmo não vai para lá. Ele não tem como chegar lá. Ele sabe que não tem. Então, no final das contas, o pessoal não está preocupado porque eles sabem que o Lula é um animal que foi solto só para bater no Bolsonaro nesse meio tempo. Na eleição mesmo, o pessoal acaba com ele muito rápido. Não tem nenhuma chance. No final das contas, o que está claro aqui, o que ele fala mesmo, é... Olha só o que ele quer. Não, não quero fazer censura. Eu quero que a internet, que permita a gente conduzir a internet mais para o bem do que para o mal. Ou seja, o que ele quer é censura, né? O que ele quer é censurar a internet. Tudo bem que, eu já falei para vocês, é impossível censurar a internet. Ele não consegue, mesmo que ele queira, nem a China conseguiu. Mas não tenha dúvida, ele consegue sacanear muita coisa. Consegue atrapalhar muito mais do que ajudar. No final das contas, essa guerra grande que está havendo entre o establishment político brasileiro e a sociedade brasileira, a guerra é essa, não tirem isso de cabeça. Quem está brigando contra o povo brasileiro é o establishment político. É PSDB, PMDB. É aquela corja que está lá no Estado há 200 milhões de anos. Essa briga contra o povo brasileiro. É a briga da informação centralizada, da mídia tradicional, contra a informação descentralizada. Pode ser que derrubem Bolsonaro, pode ser que ele não se reeleja no que vem? Pode ser. Pode ser que aconteça isso. Acho provável? Não. Acho muito pouco provável. Mas mesmo que aconteça isso, mesmo que tirem Bolsonaro, mesmo que ele não ganhe a eleição no que vem, essa guerra da informação descentralizada e distribuída já está ganha pela gente. A questão, a gente tem que investir, é nisso. Porque essa questão de presidente hoje, presidente amanhã, meu amigo, o Estado vai estar sempre agindo contra você. O que importa é a briga do indivíduo contra o Estado. É isso que importa. Fico feliz que o pessoal esteja chegando aí num acordo, não tenha essa briga entre eles lá tão forte, porque ninguém ganha com intervenção militar. Mas não tenha dúvida, eles estão todos só vivendo aí o finalzinho da experiência estatal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https2.2barras.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí